Empório da Beleza chegou aqui em nossa cidade para ficar. Empório da Beleza está colorindo nossa cidade de rosa. É uma clínica, não é uma clínica, é uma clínica que são seis em um. Tratamentos faciais, corporais, emagrecimento. Ultrassom microfocado, depilação a laser, nutri e dermocosméticos. Seis clínicas em uma. Vamos conhecer? Tchau, tchau.